Olhei para o céu, estava estrelado Vi o Deus menino em palhas deitado Em palhas deitado, em palhas tendido Filho de uma rosa, de um cravo nascido Estas palavras disse a Virgem Ai, quando nasceu o menino Ai, vinde cá meu anjo loiro Meu sacramento divino Olhei para o céu, estava estrelado Vi o Deus menino em palhas deitado Em palhas deitado, em palhas tendido Filho de uma rosa, de um cravo nascido Eu hei de dar ao menino Uma fitinha para o chapéu E ele também me ha de dar Um lugarzinho no céu Olhei para o céu, estava estrelado Vi o Deus menino em palhas deitado Em palhas deitado, em palhas tendido Filho de uma rosa, de um cravo nascido Olhei para o céu, estava estrelado Vi o Deus menino em palhas deitado Em palhas deitado, em palhas tendido Filho de uma rosa, de um cravo nascido Filho de uma rosa Obrigado.